No teu poema Existe a dor calada lá no fundo Passo da coragem em casa escura E aberta uma varanda para o mundo Existe a noite O riso e a voz refeita A luz do dia A festa da senhora da agonia E o cansaço do corpo Que adormece em cama fria Existe um rio Assina de quem nasce Fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Que vença ou adormeça A luz da morte No teu poema Existe o grito e o eco Da metralha A dor que sei de cor Mas não recito E os sonhos inquietos De quem falha No teu poema Existe um canto-chão Alentejano A rua e o pregão De uma varina E um barco assoprado A todo pano Existe um rio O canto em vozes juntas Vozes certas Canção de uma só letra E um só destino a embarcar No cais da nova nau Vãs descobertas Existe um rio Assina de quem nasce Fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Que vença ou adormeça A luz da morte No teu poema Existe a esperança Acesa atrás do muro Existe tudo mais Que ainda me escapa E um verso em branco À espera De futuro Existe tudo mais ум Seis que a espalda É orzô Dijectione vídeo Existe que o Existe tudo mais Em Existe o Feje Number Vamos Existe tudo mais Existe tudo mais Que anda Empada Esso Entregula